Seguinte, gente, hoje eu tô aqui no Subway Surfers, aquele jogo onde você tem que surfar em cima dos trens e não pegar... Não, na verdade você tem que pegar as moedas. Mas hoje eu vou fazer um nocoin digno, ou seja, eu não vou poder pegar as moedas, então toda vez que eu pegar moeda, provavelmente eu vou me matar no jogo, tá? E eu vou ver quantas burlas eu faço em 20 minutos. A meta é fazer 100 burlas em 20 minutos de nocoin. Lembrando que eu posso repetir as burlas, porque eu acho que não existe 100 burlas diferentes no Subway Surfers, então a gente vai tentar fazer um nocoin digno e vai ver se a gente consegue fazer 100 burlas nesse nocoin. Isso vai ser impossível! Mas enfim, gente, já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal porque tem vídeo todos os dias e só bora pra esse desafio. Então vamos lá, gente, já comecei a contar aqui o nosso cronômetro e lembrando que eu posso repetir burlas, tá? Porque eu acho que nem existe esse número de burlas aqui no Subway Surfers, mas vamos lá. Vou começar com a primeira... Meu Deus do céu, já comecei com uma burla já. Tô ansiosa pra ver se a gente vai conseguir ou não, né? É um pouco preocupante porque... Eu não sei se eu vou conseguir não, gente, pelo amor de Deus. Mas tá, vamos lá. A burla das quatro moedas, meu Deus do céu! Tá, já vai ser a nossa segunda burla. Ainda bem que eu consegui fazer. Eu achei que eu não ia conseguir fazer essa burlinha aqui, velho. Eu vou tentar ser ousada e vou tentar usar mais nas burlas, porque quanto mais burlas a gente fazer, melhor, né? A gente tem 20 minutos pra completar esse desafio, então vamos lá, porque a gente ataca a nossa terceira burla. Na verdade, talvez eu perca aqui... Eu acho que eu vou perder com certeza a contagem. E eu só vou falar que eu fiz a burla mesmo, porque senão eu nem sei quanto que eu vou ter, velho, no final, pelo amor de Deus. Mas tá, eu acho que a gente tá na terceira burla, se eu não me engano. E agora eu vou ver se eu consigo fazer a quarta. Consegui fazer a quarta burla? Meu Deus do céu! Ô, agora eu achei que eu não ia conseguir, né? Já vou pra quinta. Nossa, eu tô muito ousada. Sexta. Nossa senhora, eu tô muito ousada, pelo amor de Deus. Sétima. Caraca, velho. Eu acho que talvez isso daqui seja mais rápido do que pareça, gente. Porque a gente já tá na sétima burla, mano. E foi muito tranquilo pra chegar na sétima burla. Calma. Não, eu peguei... Nossa, eu peguei por besteira, mas que ódio, viu? A gente tava com um minutinho, que de boa. Então vamos lá, gente. Pra nossa sétima tentativa, a gente tá com oito agora. Porque a gente acabou de fazer uma burlinha cortando moeda. Nove. Caraca, velho. Mano, pior que assim, a gente tá até que tranquila, né? Tipo, a gente tá conseguindo se dar bem aqui com as burlinhas, né? Tipo, eu tô conseguindo fazer ela. O que é estranho, eu vou tentar fazer uma agora, ó. Essa daqui não é muito útil, mas é considerada uma burla. Então a gente foi pra décima agora também. E a gente vai pra onze e doze. Nossa senhora, eu quase passei ali por baixo. Olha a burla que tem pra eu fazer ali embaixo. A burla que eu não consigo fazer por nada nesse mundo. Treze. Putz! A garota joga demais. Não, mentira, eu não jogo bem não, mas eu tenho. Agora quatorze. Beleza. Tá, vou tomar cuidado aqui, vou focar agora nos minutinhos. A gente tá com quarenta minutos. A gente já tá com quatorze burlas. Quarenta minutos não, quarenta segundos no caso. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? É o cronômetro ali, hein? Tá, tamo de boa, tamo de boa. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa... A nossa quinze não, né? Eu ia falar quinze burlas. É, quinze... Meu Deus, será que a gente consegue? Não consegue, não. Ah, mas que ódio. Ok, gente, a gente tá com quatorze burlas cravadas. Opa, vamos pra décima quinta agora, né? Se a gente conseguir fazer isso aqui. Amém, né? Alguma coisa sem fazer, né? Pelo amor de Deus, respeita a garota. E tá, gente, quinze burlinhas. Dezesseis agora, porque essa daqui é uma burlinha complicadinha. Dezesse... Ah, não, não foi, não foi, não foi. Foi dezesseis mesmo, dezesseis mesmo. Agora vai ser dezessete. Ô, louco, mandei demais. Será que eu consigo? Vou tentar fazer a do Nagy, vai. É, gente, eu já não consegui, porque eu sou muito ruim. Ok, começando de novo. Se eu não me engano, eu tô com dezesseis... Dezesseis? Eu acho que dezesseis ou dezessete. Agora eu não lembro. Mas, enfim. Vamos pra mais uma burla agora, gente. Pelo amor de Deus, segura a garota. Vamos pra outra de novo. Beleza, mais uma burlinha aí pra gente. Eu vou parar de... Ah, essa daqui eu não sei fazer, não. Mas que ódio. Ok, gente, começando aqui novamente... Nossa, o pior é que só começa nessa burla das quatro moedas, velho. O back eu sei fazer e já conto, ó. Então tá incrível já. Isso daí que é bom. Assim que eu gosto, Saber Surf. Assim que eu gosto. Tá, já vamos desviar aqui, que vai somar mais burla pra gente. Beleza, mais algumas burlas. Tá, vamos ver quantas burlas a gente vai conseguir fazer, gente. Eu tô muito ansiosa, de verdade mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir completar esse desafio aqui não, viu? Que é um pouquinho complicado, mas é do que parece, no caso. Mas eu vou tentar explorar o máximo que eu conseguir pra fazer burla, por exemplo, ó. Ó, ó, ó. Mais uma burlinha. Nossa, a burlinha aqui foi bonita, hein? Pelo amor de Deus. Vamos pra outra agora. Mais uma. Mais uma. Mais outra. Eita, nós. Quanta burla boa. Meu Deus do céu. Tá, essa daqui eu acho que eu perdi a contagem aqui. Meu editor provavelmente também, mas tá tudo certo. Aqui tem outra também. Meu Deus do céu, quanta burla, velho. Eu nunca previ pra pensar quantas burlas a gente faz em uma partida só, tipo. Eu não faço nem ideia, sabe? Literalmente, eu não faço ideia de quantas burlas a gente consegue fazer em uma partida. Isso é muito louco, mas tudo bem. Tá, deixa eu tomar cuidado aqui, né? Não vou tentar ser muito ousado nessa parte, não. Que a gente não chegou em dois minutos ainda. Isso daqui tá meio triste, né? A gente tá só com um minutinho. Nossa senhora, que eu quase morri agora. Eu tenho que tomar mais cuidado, né? Gente, se eu ficar conversando, eu me ferro demais. Tá, vou passar aqui por baixo. Por baixo de novo. Mano, eu espero que vai vir burla difícil. Eu sabia, eu ia falar isso agora. Ai, será que a gente consegue aqui pelo menos? Consegui uma vez, hein? Consegui uma vez. Pode somar aí, editor. Tá, deixa eu ver se aqui tem burla difícil também pra gente fazer. Tem mais uma burlinha aqui diferente, ó. Essa burlinha aqui também. Pelo amor de Deus, hein? Segura a garota. E a gente aproveita e faz essa. Ah, vou continuar o no coin, né? Porque só estamos com uma moedinha mesmo. Dá pra gente ir fazendo, né? Eu não sei agora. Eu não sei agora com quantas moedas eu tô, velho. Eu perdi a conta real. Eu acho que eu devo tá... Moedas não. Eu não sei agora quantas burlas eu fiz. Eu perdi a conta real, cara. Mas deve estar escrito aí em cima pra vocês. E eu fiz mais uma burlinha aqui. Show demais. Meu Deus do céu. Eu literalmente perdi a conta. Ah, agora... Agora eu fui de base, gente. Peguei mais uma moeda, eu vou de base. Mas eu fiz muita burla agora, né? Se eu não tivesse pegado uma moeda, ia ser um no coin bonito. Tá, gente, tá 6 minutos ainda de vídeo. Ainda não chegou nos 20 minutos. E eu fiz esse número de burlas que tá aí em cima, porque eu não sei direito. Acabei de fazer outra. E acabei de fazer mais uma. Nossa senhora, a garota tá brilhando demais. Agora eu vou fazer outra. Tranquilo. Tá, tamo tranquilo. Eu vou tentar a do Nagy de novo. Vai que, né? Ah, mas é uma tristeza quando eu tento essa burla, mas que ódio. Eu até tento fazer a burla do Nagy, né? Pra ser bonito, né? Fazer uma burla difícil, assim. Apesar que nesse vídeo aqui a gente fez uma burla difícil, né? Que foi a burla das três cileiras. Mas só também. Tá, a gente fez uma burla ali atrás. Vamos fazer outra aqui agora. Beleza, mais uma burlinha aí pra nossa soma. Tá, eu tô com medo de quantas burlas a gente vai ter feito aqui no final desse vídeo, hein? Tá, mais uma vez aqui a gente fez outra burlinha. Tranquilo. Eu vou tentar fazer o máximo de burlas que eu conseguir real, cara. Eu vou tentar, tipo, focar, tipo, em... Ó, tipo, essa daqui é diferente, ó. Ah, mas eu peguei moeda aí e ficou feio demais. Eu quero fazer sem tentar pegar nenhuma moeda mesmo, né? Pra ficar bonito o vídeo, né? Tá, aqui... Eu acho que eu consideraria uma burla. Agora eu consideraria uma burla. Tá ótimo. Nossa, essa burla é difícil, hein? Já vem aqui pra outra burla subir à toa. Só pra contar. E aqui também, ó. Mais uma burlinha. Mano, eu tô tentando somar o máximo de burlas que eu conseguir, cara. Porque esse desafio vai estar muito difícil. Tá, eu peguei uma letra ali, mais uma burla. Vamos ver se eu consigo fazer. Cara, eu simplesmente consegui morrer mesmo. Eu ia tentar fazer uma burla, mas na verdade não deu muito certo, não. Mano, o tanto de burla que a gente tá fazendo nesse vídeo aqui, não tá escrito, cara. Vamos mais uma aqui agora. Beleza. A das quatro moedas, pelo menos, é bem tranquila de fazer. Essa daqui também, né? Uma das mais fáceis de fazer também. E também essa daqui, que a gente vem pro lado. Só que a gente não fez muito bem. Cara, era pra gente passar por baixo. Que tristeza. Gente, a gente já tá com oito minutos de vídeo. Não de vídeo, vídeo, vídeo. Mas de vídeo bruto, no caso do que eu tô gravando, né? Que o desafio era vinte minutos. E a gente tá com isso aí de números de burla por enquanto. Mais uma agora. Segura, garota. Pelo amor de Deus. Eu queria ver se a gente vai conseguir fazer cem burlas, né? É a meta de hoje. Vamos ver se a gente consegue ou não. Ou sei lá. Quem sabe mais de cem burlas? Meu Deus do céu. Tá, vamos pra próxima burla agora. Mais outra burla. Aí a gente já desce aqui e já faz outra. Caraca, vai. Então me... Ah, mas essa eu não consegui fazer. Pelo amor de Deus, gente. Devolve essa moeda. Cara, até hoje eu não descobri se o Jake, ele tá sendo pego pelo policial por estar pichando ou porque ele tá pegando moeda. Eu não consegui fazer essa burla, gente. Mas que tristeza. Mas essa eu vou conseguir, ó. Pelo menos uma diferente, né? Uma diferente. E ainda faço essa aqui, ó. Se... Ó. Mais essa. Segura a garota. Mas a gente tá com oito moedas, então. Como eu quero bater meu recorde e assim não vai dar, não. Muita gente pergunta, tipo, nossa, mas por que você se mata na hora que você pega a moeda, né? Porque eu quero fazer no coin liso, bonitinho. Assim, as burlas eu posso fazer pegando moeda mesmo, né? Porque eu queria fazer um no coin bonito mesmo, ó. Já fiz mais uma sem pegar moeda. Nossa, aquela ali da esquerda que é impossível de todas. Pelo amor de Deus. Tá, aqui é tranquila. Eu só tô desviando mesmo pelos trens. Eu acho que não tem nenhuma burla aqui. Agora essa daqui é burla. Vamos ver se a gente consegue fazer, porque é... Ah, bom. Ah, bom. Já tava triste aqui. Ah, não. Cara, essa eu não consigo fazer por nada nesse mundo, gente. É incrível. Eu acho que a burla do paredão é uma das burlas mais difíceis que tem no Subway Surf, literalmente. Tá, vamos tentar fazer essa daqui? Ah, consegui, finalmente. Mais uma burlinha pra conta. Nossa, velho, eu tô fazendo muita burla. Pelo amor de Deus. Eu sou a rainha das burlas agora. Segura. Aqui a gente... Era pra eu ter desviado da letra, mas tudo bem. Ah, aqui mais uma burlinha tranquila. Tá, beleza, gente. Aqui também é outra, que a gente vem pra cá. Tá, tamo de boa, tamo de boa. Eu não sei quanto que tá meu número aí de burlas, né? Eu só vou ver, tipo, no final do vídeo, literalmente. Então eu tô muito ansiosa pra gente ver quanto a gente vai fazer no final em 20 minutos de vídeo, cara. Já se passaram 10 minutos. E aí, gente? Será que eu vou conseguir 100 burlas? Ou se não, já consegui? Ó, isso daqui é uma burla. Já passamos pro lado ali também. Eu vou ver se eu consigo achar a burla das três cileiras dentro desse lugar, porque é muito difícil de fazer e eu quero me arriscar mais. Fazer umas burlas mais difíceis. Eu tô... Eu tô perigosa. Não! Não, era pra ele ter passado ali, gente. Era pra ele ter passado ali em cima. O que que é isso? O que que esse paredão tá... Vou brigar com esse paredão aí. Gente, tô muito triste, gente. Era pra gente ter passado ali, sabe? Achei uma injustiça. Porque, literalmente, era pra gente ter passado nesse paredão. Então, juro, esse jogo ele me odeia, literalmente. Mas tá, eu não sei agora quanto que deve estar, mas a gente não chegou nem dois minutos de no coin. Isso tá me deixando entristecida, entendeu? Meu recorde é três minutos, não exige fazer mais. Beleza, fizemos a burlinha aqui tranquila. Eu vou tomar bastante cuidado pra não morrer antes dos dois minutos, né? De prefer... Ah, mas eu já vou morrer agora, gente. Esse jogo ele me odeia, literalmente. Agora eu tô experiente, gente. Agora eu tô experiente. Essa burla do Nagy eu nem vou tentar mais, porque vai ser perca de tempo. Eu tenho 20 minutos, senão eu tenho que correr aqui pra fazer o máximo de burla e conseguir. Eu já vou correr pra essa. Ali embaixo eu vou tentar fazer essa, ó. Já fiz outra aqui, tranquilo. Já vou pra essa outra aqui também. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer o máximo de burla. Calma, já vou pular aqui também. Já faço essa. Tranquilo. Tamo de boa, gente. Tamo de boa. Será que eu me arrisco? Não, não vou me arriscar, não. Eu vou ir de boa pra gente não se ferrar também, né? Tá, por enquanto tá bem de boa. Tá, essa parte aqui vai ser uma somatória de burlas. Mais uma, mais uma. Mais uma. Eita, nóis. Nossa, essa daqui eu farmo burla nisso aqui, né? Nossa, eu achei que eu ainda poderia subir em cima do semáforo, mas não deu não. Tá, aqui mais uma burla. Eita, nossa. Acho que agora a gente deve ter passado de 100 burlas já, não? Pior que eu não sei. Eu não tô vendo quantas burlas, cara. Tá, tamo de boa. Aqui eu não sei se eu contaria como burla, porque é tranquilo. Essa parte aqui também eu contaria como burla, né? Porque eu tenho que cortar a moeda ali no caso. Aqui eu vou fazer só pra... Ah, não consegui fazer, mas que ódio. Tá, se eu conseguisse fazer, pelo menos a gente ia somar, né? Tá, a gente tá com 1 minuto e 15. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais aí, né? Pra gente bater nosso... Ixi, meu Deus do céu. Tá, consegui, consegui, gente. Mais uma burlinha difícil pra conta, hein? Mais uma burlinha difícil pra conta. Que coisa bonita, gente. Eu amo minha vida. Olha só que coisa bonita. A gente mandando uma burlinha difícil... Mais uma aqui também. Tá incrível. Mais outra aqui também. Sensacional demais, gente. Eita, tá. Aqui não é burla, não. Aqui é só desviar mesmo. Ai, não. Mentira. Tá, vou tentar desviar. Ah, não acredito, mas que... Não. Eu não acredito, gente. A gente tava fazendo no coin tão bonito. Tinha tudo pra ser. Tudo pra ser. Mas eu fiz isso. É que, primeiramente, aquela mochila não era nem pra estar ali daquele jeito, tá? Aquela mochila ali foi uma miserinha. Não deveria estar naquele lugar, naquele momento, ok? Tá, vamos pra mais uma burlinha aqui, ó. Na verdade, não valeu, porque eu peguei moeda. Eu tô muito triste. Ok, agora eu vou jogar sério, hein? Agora eu tô sério, hein? Pode vir burla. Não tem nenhuma burla pra eu fazer aqui. Mas que triste. Na hora que eu tô sério, não tem nenhuma burla, né? Todo mundo foge, né? Cadê as burlas aqui pra eu fazer? Ah, acabei de fazer uma. Tá incrível. Deixa eu ver se consigo fazer essa. Nossa senhora, tirei essa. Vou fazer de novo. É, só consegui fazer uma vez mesmo, pra nunca mais também. Mas tá tudo certo. Tá, já vou cortar pra cá, que essa burlinha... Essa burlinha aqui é bem tranquila, né? Foi uma das primeiras que eu aprendi, na verdade. Foi de subir em cima do trem, né? E essa burlinha. Eu acho ela muito de boa de fazer. E é bem gostosinha de fazer também. Aí quando você faz, meu filho, não tem jeito. Você fica fazendo sem querer, às vezes. Tá, tamo com 42 segundos. Vamos ver se eu consigo chegar a 2 minutos, né? Tá, vou tentar jogar a sério aqui. Se eu consigo fazer a boa aqui, ó. Já soma mais uma burla. Tamo chegando a 1 minuto já. Eu vou tentar focar no máximo que eu conseguir, gente. Senão ferrou demais. Beleza, vou cortar pra direita aqui. Pra fazer mais uma burla, tranquilo. Nossa, eu tô muito tensa, mas que ódio. Tá? Tá, gente. Agora a gente tem ali na frente. Não veio burla difícil. Não acredito, cara. Que cagada, mano. Eu tava esperando vir a burla de trecileira, mas não. Vem essa daqui, ó. Que nem é burla. Tá, beleza. Vamos chegar a 2 minutos, hein? Vamos chegar a 2 minutos, hein? Pode vir comigo. Ó. Meu Deus, quase que eu me ferrei agora. Porque eu não sabia se eu ia pra cima e batesse a cabeça ali. Eu ia pra baixo e seria atropelado pelo trem. Tá? Por enquanto é tranquilo. Não. Não, não acredito. Não. Gente, eu tava indo tão bem. Eu podia ter feito essa burlinha, né? Ok, a gente já tá com 16 minutos aqui contando, então. Tamo quase chegando no final. Eu espero que eu tenha conseguido sem burlas. Mas eu acho que eu não consegui, cara. Tenho certeza que não. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu vou tentar ver se eu consigo agora. É, mas desse jeito morrendo pelo segurança vai ser triste demais. Cara, eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo, gente. Eu tô na correria aqui, entendeu? Tô literalmente na correria pra ver se eu consigo fazer mais burla do que eu... Do que eu esperava. Deve estar com umas 80, será? Agora eu não sei, véi. Eu perdi a conta real. Vou ver só no fim do vídeo de verdade. Tá, mais uma burlinha pra conta. Tá, vou tentar fazer essa do semáforo. Boa. Boa, já fiz duas... Ah, mas esse daqui eu não sei... Essa daqui eu não sei fazer nunca na minha vida. Nossa, tem umas burlas que são difíceis, que é a pior de burla difícil. Vou subir só pra fazer burla. Ai, não teve lugar pra subir. Tá, esse daqui é considerado burla, então tá tranquilo. E esse daqui não. Vou tentar passar aqui por baixo pra somar burla. Beleza, tô tentando farmar o máximo que eu consigo, literalmente. Tá, aqui já vai pra mais uma. Beleza. Vou tentar farmar aqui de novo. Beleza, deu certo. Essa burlinha aqui é muito de boa de fazer. Também foi uma das primeiras que eu aprendi. Tipo, é muito tranquila. Tá, agora tá vindo o trem, gente. Agora é o momento, ó. 42 segundos, momento sério. Vamos lá, vou focar total nessa miserinha. Eu vou tentar chegar pelo menos a dois minutos aí. Enquanto isso, o editor vai contar quantas burlas eu vou fazendo. Que eu vou até parar de falar quantas burlas eu tô fazendo só pra chegar aos... Dois minutos não, né? Eu quero chegar aos três minutos, né? Desumilde. Aquelas, né? Mas não sou desumilde não. Ou sou? Eis a questão agora. Tá, deixa eu tomar cuidado. Vou passar aqui por baixo. Beleza, pulei o imã ali, porque na real... Mano, eu sempre pego o poderzinho, velho. Seja imã, seja mochila, eu posso passar por cima, eu pego. É incrível. Tá, toma cuidado aqui, né? Pra não pegar por besteira. E de boa. Um minutinho e vinte e um. Tamo seguindo a vida agora, né? Eu espero que dê tudo certo. Aqui é tranquilo. Beleza. Tá. Vamos pra essa parte aqui. Que também eu acho que é bem de boa essa parte, né? Então tá tranquilo também. É só a gente seguir na nossa vida. Ah, e essa parte aqui. Beleza, deu certo, gente. Deu certo. Tô chegando a dois minutos, hein? Pode vir comigo, hein? Nossa senhora, gente. Eu tô muito tensa, cara. Meu Deus do céu. Por que eu fui tão pra esquerda, mano? Tá, tá, tá. Tá, burla difícil. Vai, esse é o momento. Ah, mas eu não acredito. Mas eu acho que pelo que eu vi no cronômetro ali, a gente conseguiu bater os dois minutos, né? A gente conseguiu ainda bater os dois minutos. Agora não sei se a gente conseguiu fazer cem burlas. A gente tá com dezenove minutos, falta um minutinho, ou seja, a gente vai contar pelo cronômetro ali, né, gente? Quando chegar um minuto ali é porque já deu meu tempo e a gente vai ver quantas burlas a gente fez, literalmente, nesse jogo, tá? Então, vou aproveitar pra ser ousada aqui, né? Fazer algumas outras burlinhas nesses últimos tempos. Vou tentar farmar, né? Mais um pouco de burla, porque eu não sei se eu consegui cem burlas. Realmente eu não sei. Mas eu espero que sim, de verdade. Tá, deixa eu ver, ó. Aqui pelo menos eu vou farmar bastante. Ainda bem que veio isso. Eu não posso errar aqui, velho. Música tensa, música tensa. Deu tudo certo, deu tudo certo. Nossa, eu farmei muito aqui, pelo amor de Deus. Tá, agora vamos chegar. Tá, isso daqui é a última corrida, hein? Pode chegar um minuto, vai continuar só pra eu terminar a corrida, hein? Vamos ver se eu consigo fazer bonito nessa última corrida aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu espero que sim, né? Ia ser bonito se eu fizesse, sei lá, bastante tempinho, assim, não sei, né? Tá, pulamos aqui, tranquilo. Tá, tamo com uma hora, não, um minuto. Meu Deus, eu troco todos os tempos. Tô tentando tomar cuidado. Beleza. Nossa, tamo de boa, gente, tamo de boa. Um minutinho e vinte e quatro. Nossa, vai vir um burla difícil, quer apostar quanto? Ai, não veio. Nossa, tamo muito tranquila. Tá, deixa subir em cima do trem. Nossa, tamo muito tranquila mesmo. Beleza, gente. Meu Deus, eu quase morri agora. Nossa senhora, eu vi a minha morte passando do meu lado. Nossa, por incrível que pareça, ainda não veio. Nossa, achei que eu ia pegar o negócio. Burla difícil. Por incrível que pareça, é real, porque... Sempre vem, né? Mas não veio agora. Tá, deixa eu tomar cuidado aqui. Putz, essa parte que eu... Eu sempre faço as coisas erradas. Eu sabia que ia fazer as coisas erradas nessa parte, mas que ódio. Tá, então, esse foi o total de burlas que eu fiz. E agora eu quero saber de vocês quantas burlas vocês já fizeram na sua corrida de nocoin. Literalmente, eu fiz tudo isso de burla nesse vídeo. E isso é incrível, literalmente. Eu não sabia que eu fiz tudo isso, não, gente. Eu esperava menos, de verdade mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no caso não é inscrito, vira o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui. Todos os dias, às oito horas da noite. E é isso, meus lindos. Um beijo. Amo vocês. É nóis, valeu. Fui, tamo junto às arinhas. Woo!